Bom, por onde é que eu começo? Por onde quiseres. Se fosse começar por onde eu nasci e tal. Eu nasci em Angola, em Luanda. Estou em 27, tenho 46 anos. Não parece, digo-te já. Ah, obrigada. Parece menos, é isso? Parece muito menos. Ah, bom. Mas isso é dos genes, é dos genes. É capaz. E pronto, nasci e cresci em Angola e depois, aos 21 anos, eu vim fazer uma viagem para a Europa. Portanto, não seria a minha primeira viagem a Europa, mas sozinha, com o meu dinheiro, que eu trabalhei ali dois anitos para ganhar algum dinheiro, para poder fazer uma viagem sem os meus pais. Fiz essa viagem e posta cá, pronto, estive em Portugal e em Espanha e depois fui até a França, que era o meu trajeto, estava previsto. E conheci alguém que me convidou para casar, para fazer família. Convidou-te. Convidou-te. Exato, eu gosto de dizer que ele foi um convite. Sim, mas foi mesmo assim, porque, de facto, os franceses falam mesmo assim, de visão vite. Ok. E então, pronto, e sim, foi assim, o amor à primeira vista. Então, eu regressei em Angola para me despedir dos meus pais, como deve imaginar, não foi uma situação fácil. Podes me tratar por tudo. É mais fácil. Ai, custa-me tanto. Mas tenta, tenta, tenta. É? É melhor? É. Está bem. Isto aqui é um podcast para nós falarmos sem coisas, sem merdiços. É, para falarmos à vontade. Mas há pessoas para as quais as merdiças é tratar por tudo, está a ver? Pronto. Mas vamos, eu prometo que vou tentar. Boa. Não, não flui comigo. Não, mas é isso. Eu depois fiquei cá e, no caso em França, casei, fiz duas filhas. E depois decidimos que eu devia continuar a estudar, porque estava a estudar em Angola e, como na altura eu ainda não falava francês, foi logo no início da minha estadia, decidimos ir para Coimbra para fazer os meus estudos. Com o pai francês. Exatamente. Com o marido, no caso. Sério? O pai das filhas. É isso mesmo. E então fomos para Coimbra e depois, bom, eu de facto, a semelhança do que eu já senti em Angola, de facto, direito não era para mim. Eu gostava bastante da ideia de dominar as leis e da interpretação, enfim, tudo que tinha a ver com isso. Mas, de facto, praticar direito não fazia parte dos meus planos e eu fui por essa via, porque em Angola, na altura, não havia muitas opções, não é? Era tudo que era ciências, enfim, engenharia, medicina, direito, enfim, um bocado como era em Portugal, a certa altura. E não havia muita opção e, portanto, direito foi aquela que eu fui, porque, de facto, era menos mal para mim, menos mal, digamos, opção. E então vim para Coimbra e, de facto, confirmou-se que não estava bem, não era aquilo que eu queria fazer e, depois, de facto, chego cá e há todo um leque de opções, que é uma coisa que não havia na altura em Angola e, então, pensei, olha, vou fazer aquilo que me apetece. E o que é que me apetecia fazer? Antes de sair de Angola, enquanto eu era jovem, adolescente, eu tinha vontade de fazer política, de entrar para política, de participar ativamente, mas os meus pais não me deixaram por causa de um velho trauma familiar. E, então, eu, bom, achavam que o contexto angolano não era favorável e que devia adiar esse projeto ou, simplesmente, em verdade, dar por outro caminho. Mas por medo? Sim, por medo. Porque o meu pai, quando eu nasci, estava preso. Foi preso político, portanto, em 77. E, então, aquilo criou um drama enorme e nunca mais ninguém quis saber de política na família. E, então, quando cheguei cá... Desculpa, só interromper. Sim. E se ainda acontece em Angola? Ainda há medo? Eu, cada vez menos. Cada vez menos. Mas o cada vez menos significa que ainda existe? Não, eu acho que não. As pessoas não têm medo de ir para a política, já. Ok. Francamente. Eu acho que já não é de tema. Aquilo foi um contexto muito particular. Foi pós-independência. Sim, como antes daqui de 74, não é? Também havia esse perigo, não é? Exato. Não se podia falar à vontade, podias ir preso. Não, sem dúvida. Estava uma série, o país a passar por uma série de transformações, não é? Um período pós-colonial e, então, havia que decidir o caminho a dar ao país e nem toda a gente concordava. Então, havia ali um grupo de pessoas que tinha uma voz um bocadinho mais ativa e foram essas pessoas que, de certa forma, foram vítimas dessa situação, de uma data importante em Angola, que é o 27 de maio, porque foi muita gente presa, não foi só o meu pai. E, então, depois disso, a família ficou traumatizada e não quis saber da política. Ninguém quis fazer política, além de mim. E aí disseram-me, mas fique quieta, vai estudar. Ok. Aí vai ser advogada ou o que quiser, mas tudo menos isso. E, então, quando cheguei cá, ainda, naturalmente, não me ocorreu logo fazer política, porque não tinha mínima noção do que é que estava aqui a passar. Não conhecia o país o suficiente para isso. Então, fui fazer algo que eu também gostava. Eu gosto de escrever e, então, fui primeiro fazer guionismo, depois fiz produção audiovisual, já aqui em Lisboa. Deixei Coimbra, vim para Lisboa, fiz a produção audiovisual e comecei a fazer produção audiovisual. Fizemos ainda uns quantos documentários, eu e a minha equipa, uma delas está comigo agora no Partido Engraçado. Já é uma parceria que vem desde a altura. E, portanto, começamos a trabalhar audiovisual, depois fui diretora de um festival de cinema ibero-americano, que chamava Rola Lisboa, que era ali no São Jorge, em Lisboa. E a verdade é que constato que não se pode viver de cinema, em Portugal. Não, em todo caso, numa ótica de produção e descrita de guionismo. É sempre pós-mesmos, é muito difícil. É muito difícil. O ICA apoia sempre os mesmos, produtores, os mesmos realizadores, ou seja, uma pessoa que queira viver disso, vai ter muita dificuldade. Produtoras novas têm muita dificuldade. Sim, sem dúvida. Eu constatei isso muito rapidamente. E pensei, bom, não, não pode ser. Eu sempre tive o espírito muito independente, como tu disse a bocadinho. Já eu estava a trabalhar para poder fazer a minha viagem e pagar sem ter que dar satisfações aos meus pais. E, portanto, não era, não podia estar dependente de subsídios e estas coisas das quais vive o cinema, não é? E o mundo audiovisual. E, então, eu decidi começar a fazer negócios e pronto. E tenho uma cabecinha criativa. Que negócios é que fizeste, se não é descrição? Olha, foram vários, eu não diria, mas foram em várias áreas de negócios, mas no fundo o objetivo era sempre o mesmo. O que eu gostava de fazer, o que eu sabia fazer, era criar marcas. Era criar negócios, criar marcas. E, então, eu criei duas marcas. Primeiro, uma de testes, testes lar. Foi isso mesmo assim, olha, eu gosto muito de estar em casa, sou dona de casa, não é? Ok. E daquelas. E, então, achava piada, achava que não havia... Já é difícil arranjar, mas ainda existe, hein? E, então, eu achava que não havia testes suficientes. Eu queria, para a minha casa, uma coisa mais gira. Então, pensei, olha, nem mais. Como eu, há de haver montes de mulheres que querem isso, então criei uma marca bem gira. Que eu exportava para Angola. Porque era um mercado que vive ainda muito... Vivia na altura e ainda hoje vive muito da importação, no caso, não é? Certo. E, então, conseguia exportar para lá, correu muito bem. E uma coisa que tinha em particular Angola naquela altura, era que nós íamos com intenção de vender os testes, por exemplo, não é? Mas, depois, o comprador dos testes dizia-me, olha, agora faltam-me fardas. Portanto, eu estou a ver testes suficientes. Olha, já agora estamos a vender os testes suficientes, mas será que eu sei fazer para a minha empresa umas fardas? E, então, lá estávamos nós a desenhar umas fardas. Enfim, era engraçado. Foste desenvolvendo, no fundo. Sim, fui desenvolvendo e aproveitando as oportunidades. Claro. Porque isto é que eu sei fazer bem. É aproveitar oportunidades e ter uma perfeita noção dos timings e quando é que deve estar em certo negócio ou não. E, então, correu bem. Nós continuamos a desenvolver e depois é tal coisa, das tantas, estávamos a vender fardas para um hotel e o homem do hotel já nos diz, agora faz-me os testes todos para o meu hotel e agora, já agora, será que vocês conseguem arranjar quem me fornece os móveis? Enfim, Angola era muito assim naquela altura e, de facto, nós não éramos nós que produzíamos propriamente e, portanto, era fácil contactar, chegar aqui ao Norte, por exemplo, e vir quem fornecesse isso e fizesse, portanto, o trabalho à produção. A produção, não é? Vocês faziam a ponte, no fundo. E nós fazíamos a ponte, nós fazíamos a venda. E, bom, correu muito bem e, entretanto, criei uma outra marca e essa já era de cabeleireiros. Portanto, sim, que se chamava Carapinha Chic e foi definitivamente a marca mais, que alguma vez, melhor marca de cabeleireiros em Angola, não é? Até agora não se superou. Ainda existe? A marca ainda existe, eu tive que ceder porque eu depois já estava cá a fazer os filhos, voltei a ter filhos, voltei a casar-me, entretanto, e não tinha já tempo para dedicar, para ir fazer viagens para Angola e estar a tratar disso, então tive que delegar. E eu não sei bem o que é que se fez. Mas delegar-te ou vendeste? Não, justamente. Inicialmente, eu não estava muito tentada em vender, então levei algum tempo e passou algum tempo até eu tomar a decisão de vender, que é mais recente, porque, de facto, existiram bastante. E eu não estava a tentar em vender porque eu, de facto, não tinha confiança no mercado o suficiente para garantir a continuidade do trabalho com o nível de qualidade que eu encarava, que eu fazia. E então, mas depois tanto existiram, tanto existiram, que eu acabei por ceder a marca, por vender a marca e, bom, agora estou à espera que estes novos donos da marca, estou curiosa para ver o que é que vão fazer dela. Ok. E pronto, e finalmente chegou uma altura em que, de facto, os negócios tinham corrido bem, graças a Deus, com as suas vicissitudes, como todos os negócios, mas genericamente o balanço é bom, foi bom e eu aí pensei, bom, já tenho os quatro filhos, porque foram dois mais dois, já a vida está tranquila, estou apaixonada pelo meu marido e ele por mim, em princípio, está tudo estável, que eu saiba, exato, está tudo estável e então, agora sim, quando já ninguém me pode dizer o que é que eu tenho, eu não tenho que fazer, quando estou estável é a altura que vou fazer finalmente a política que eu queria fazer há tanto tempo. E pronto, e pronto, e comecei a olhar... Mas porquê em Portugal e não em Angola, por exemplo, que é o país onde tu nasceste, não é? É verdade, mas eu não estou em Angola já há quase tanto tempo quanto vivi lá. Certo, ou seja, já te consideras mais portuguesa do que Angola, não é? Ou meio-meio, se calhar. Não, eu nem preciso de me sentir mais ou menos, é simplesmente, de facto, a realidade que eu vivo é a portuguesa, não é? Eu vivo cá desde há 20 anos. E os seus filhos estão cá também, não é? Os meus filhos estão todos cá, quer dizer, o meu esposo está cá, a minha vida é cá, efetivamente, portanto, a cidade onde eu vivo todos os dias, o país que eu vivo, todos os dias e que conheço e conheço as dificuldades e para os quais eu acordo todos os dias a pensarem como é que poderia ser melhor é Portugal, não é Angola, não é? E então, quer dizer, não é onde nós fazemos política e onde estamos. E, portanto, além de que eu, a certa altura, neste meu percurso, eu, quando vinha a Portugal, já tinha a cidadania europeia e, portanto, ser portuguesa não era uma urgência, portanto, não era uma urgência. Então, foi algo que evoluiu em mim. E só quando chegou a um ponto em que já era evidente, eu fui quase com uma relação amorosa, não é? Chegou a um ponto em que nós dizíamos, ah, sim, de facto, estamos aqui, definitivamente é para passarmos todo o tempo, o resto da vida juntos, então, agora vamos nos casar. E foi mais ou menos essa a minha relação com Portugal, até que cheguei a um ponto que não foi há tanto tempo assim, em que decidi, de facto, ter a naturalidade, perdão, perder a naturalidade portuguesa, no caso, a cidadania portuguesa, apesar de ter condições para tê-lo feito muito mais cedo, mas, de facto, foi uma relação que evoluiu. Sim, não era uma urgência que tinhas que fazer, no fundo. Não era uma urgência e aconteceu com toda a naturalidade. Ok. E naturalidade que se deveu, precisamente, a todo o meu processo de integração, do amor que desenvolvi pelo país, o carinho às pessoas, às raízes que criei cá. Achas que pode ser um contra o facto de teres nascido em Angola, ou seja, tu agora vais estar nas eleições, não é? Tens o teu partido, que é muito recente. O facto de não teres nascido cá, achas que pode ser um contra? Um obstáculo a votação em mim. Exatamente, ou nem por isso? Eu acho que não. Eu acho que não, porque quem me ouve, quem me vê, quem já me começa a conhecer, percebe que não há nada, que não há dúvida nenhuma sobre o quão eu respeito, gosto, amo a cultura, a identidade, a história portuguesa, e não só amo, gosto, mas como também defendo, não é? Se não gostasses, também não vivias cá, não é? E defendo. É verdade, é verdade, eu vivo cá por opção. Claro. Não há dúvida nenhuma, eu podia estar em qualquer parte do mundo, não é? Podia estar em Angola, podia estar em França, podia estar onde quisesse. Não há dúvida nenhuma, eu vou deixar em França.